Oi bonitas e bonitos, eu sou Suelen Sartorato, a sua consultora de moda e o vídeo de hoje é muito interessante. Parece besteira, mas será que a gente sabe se vestir em dias chuvosos sem perder o estilo e a elegância? Bem, primeiro a gente precisa pensar em tecido, material, o comprimento, que é muito importante. Mas uma dica super coringa é começar o seu look de baixo pra cima. Eu trouxe até essa dica lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá é Sui Sartorato. E é exatamente isso que eu falei lá, comecei o meu look pelos pés. E é claro pra gente não deixar a nossa elegância aí por água abaixo, por isso que eu trouxe essa dica super coringona pra te ajudar e te facilitar. E a primeira dica é realmente pensar nesses pés hipermeabilizados, sabe? Sapatos mais resistentes e até mesmo confortáveis. Por exemplo, a bota, ela é muito excelente, é uma grande aliada. E é bacana que nos dias frios, as de cano alto vão aquecer e proteger da chuva. E você pode combinar, por exemplo, com uma calça skinny, leg ou até mesmo com peças mais curtas, como saia ou shorts. Mas é legal você sempre jogar uma meia calça por baixo, que vai ficar muito mais harmônico. Agora, pros modelos de cano baixo, que são mais versáteis, você pode usar tanto nos dias frios quanto no calor. E falando em modelos de botas, né, que aguentem aquele tranco da chuva, um estilo maravilhoso são os coturnos. Ou até mesmo aquela flat form com a sola tratorada, sabe? Ou o salto grosso, que é mega importante a gente pensar pra não escorregarmos nesses dias. O importante, gente, é usar aqueles modelos mais fechados, sabe? Com tecidos em couro, em verniz, que não vão absorver a água. E eu sei que muita gente acaba torcendo o nariz, mas as galochas vão cair muito bem nessas mudanças climáticas. Hoje em dia, por exemplo, há muitos shapes estilosos, né? Seja de cano alto ou cano mais curto, como vocês viram naquela foto minha no Instagram que eu mostrei pra vocês. Você pode usar um pretinho básico pra combinar com tudo, ou então até mesmo usar uma cor da sua peça no look, combinando com a cor da galocha. Agora, se você ama usar tênis, fuja dos tecidos e invista no couro. Ele vai te ajudar muito, porque ninguém merece ficar com os pés molhados o dia todo, né? Outra coisa também é cuidado com o comprimento das calças e saias. Prefira as mais curtas ou intermediárias. As calças flares, por exemplo, elas valorizam muito o nosso shape e a gente sabe disso. Porém, nesse momento, ela não vai ser muito a sua aliada. Tanto a flare quanto a pantalona, ou até mesmo saia muito longas, porque elas vão acabar absorvendo a água, né? Então, invista em saias midi, calças pantacur, ice skinny, ou até mesmo as barras mais altas ou dobradas, porque elas vão evitar que arraste no chão. Uma outra dica também super bacana é você dar preferência pra tecidos escuros na parte de baixo. Caso aconteça algum imprevisto, né? Você não vai ficar suja ao longo do dia. E chuva também é um sinônimo de roupas que protejam o nosso corpo. Ou até mesmo, se a gente pensar, eu posso usar tecidos leves, que vão secar facilmente, como os tecidos naturais. Ou então algumas peças, como aquelas peças corta-vento, né? Seja um trench coat ou parcas, porque elas foram feitas realmente pra esses dias de meia estação e mais chuvosos. Porque elas vão acabar nos protegendo da água e é bacana que também elas são super estilosas e não muito quentes. Outra opção também super legal é optar pela jaqueta de couro, vinil. Então sempre pensar nisso. O tecido, né? O material da peça. Os comprimentos também pra você pensar. Ou é uma botinha, enfim. E conseguindo unir tudo isso, você vai estar protegida, elegante. E não vai passar vergonha nesses momentos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo rápido e prático. Se você tiver dúvidas, comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Comento todo mundo. E também vai estar lá no blog suelenstartorato.com.br Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. 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 Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri